Bem-vindos à Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. É com muito gosto que queremos dar as boas-vindas aos novos estudantes aqui da Faculdade de Motricidade Humana na Universidade de Lisboa. São cerca de 340 alunos dos cursos de Ciências do Desporto, de Gestão do Desporto, de Reputação Psicomotora e de Dança. Sejam bem-vindos à nossa Faculdade. Uma faculdade que se constitui como umas 18 escolas da Universidade de Lisboa. A Universidade de Lisboa é a maior universidade portuguesa, com cerca de 50 mil alunos. E também a Universidade de Lisboa representa aquela que é a segunda maior universidade a falar português em todo o mundo, a seguir a Universidade de São Paulo. A Faculdade de Motricidade Humana, com cerca dos seus 1.700 alunos, tem, pois, muito gosto em recebê-los aqui, nesta, por ocasião, desta nova fase da vossa vida, uma vida importante do ingresso ao ensino superior. Dá-se a circunstância de ser o ano em que esta Faculdade celebra os seus 80 anos. 80 anos dedicados à educação, dedicado ao desporto, e dedicado também a muitas outras áreas, quando se abriu à Rehabilitação Psicomotora e também à Dança e à Gestão do Desporto. Nestas áreas, sempre foi pioneira e, por isso, representa um esforço de várias gerações para aquilo que é hoje uma faculdade de referência em Portugal, que, curiosamente, de acordo com os últimos números, é referida como sendo a 23ª melhor faculdade no âmbito da Ciência do Desporto na Europa. E, portanto, representa um esforço de muitos docentes, de várias gerações, que se orgulham do percurso desta escola, da mesma forma, como eu entendo, que todos vocês se irão orgulhar deste novo trajeto aqui na Faculdade, dos diferentes cursos. Um trajeto de desenvolvimento pessoal, um trajeto de desenvolvimento de conhecimentos, um trajeto de desenvolvimento de competências para serem profissionais e influentes quando obtiverem aqui o vosso grau. Representa também uma fase interessante de desenvolvimento desta escola, que se enquadra no âmbito do conceito do Eirefale, um conceito esse em que estamos a valorizar a dimensão da Ciência, da Inovação e da Tecnologia. Por isso, há esta circunstância também em que é uma escola que está em transformação para formar melhores alunos, para alunos que sejam mais competentes, com um pensamento livre, com um pensamento crítico e com a capacidade para sempre avaliarem aquilo que ouvem durante todo este processo de formação. É naturalmente um período em que vão fazer novos amigos, um período em que essas amizades, algumas delas, perdurarão para toda a vida. E, portanto, é de uma forma muito singela, mas muito sentida, que hoje damos aqui as boas-vindas, naturalmente, também desejando que este seja um percurso feliz, um percurso em que queremos uma participação muito ativa de todos vocês, uma participação junto dos coordenadores de curso, uma proximidade muito grande com todos os órgãos de gestão, nomeadamente com o Conselho Pedagógico. Um percurso que seja feliz, que tenha a ver com todas as vossas expectativas e, naturalmente, que seja o princípio de uma vida em que vão ter uma proximidade com novos colegas, com novos desafios, naturalmente, na procura de competências e conhecimentos que têm toda a certeza que irão reconhecer como sendo muito influentes para o exercício. E, portanto, fica aqui esta palavra de confiança, uma palavra de confiança de uma instituição madura, de uma instituição que se tem preparado para os novos desafios e que eu espero que todos possam colaborar também com estes novos desafios que nós temos e, por isso, desejar a todos muitas felicidades nesta nova fase de desenvolvimento pessoal para o futuro de todos vocês. Olá, novos colegas. Chamo-me Alberto Andrade. Sou estudante de segundo ano de mestrado, vice-presidente do Conselho Pedagógico, a Associação dos Estudantes e ainda coordenador dos Erasmus Bandas. Comecemos pelo Conselho Pedagógico. Este é um órgão composto por 5 professores e 5 estudantes. Um professor que é o presidente, outro o vice-presidente, mas ainda um estudante que também é o vice-presidente. Este é o órgão de estando a faculdade que lida com os assuntos relacionados ao calendário académico, mapas de exame e os vossos horários, mas ainda em articulação com os delegados e subdelegados temos feito chegados os assuntos que vocês gostariam de ver resolvidos. Relativamente à Associação de Estantes, à EFMH, a Associação organiza eventos de acolhimento e recreativos, não esquecendo que este ano não poderão haver as atividades de praxe, mas terão as formações extracurriculares e o desporto universitário. Temos ainda o Núcleo de Sessão de Desporto e o Programa Erasmus Bandis, que tenta juntar estudantes portugueses a apoiar estudantes estrangeiros que decidiram fazer Erasmus na EFMH. Também é muito comum nós apoiarmos na divulgação dos cursos da faculdade, através dos dias abertos, as feiras de mestrado, através do Descobro a Lisboa e ainda da Futuralia. Os serviços mais comuns a serem utilizados pelos estudantes é os serviços académicos para as inscrições e tratar da vossa documentação, ainda também a tesouraria para os pagamentos e o centro de informática. A faculdade ainda tem uma biblioteca, um refeitório que funciona como bar e tem ainda o clube da faculdade. A última coisa que eu gostaria de vos dizer é que, quando cá chegarem, uma forma fácil de vocês se localizarem na faculdade é através do nome dos edifícios. Por agora, devem ler as orientações do funcionamento deste ano letivo, devem ler o plano de confinamento e devem ler também o guia do estudante. Todas estas informações que eu acabei de falar e outras estão no site fmh.lisboa.pt Por agora, acedam ao vosso Facebook e procurem pelo grupo Calouros FMH 2020-21. Obrigado. 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 Obrigado.